Nas redes sociais, são inúmeros os relatos de mulheres que compraram abortivos pela internet. Os depoimentos são dados em grupos específicos de WhatsApp ou em páginas do Facebook, como essa que leva o nome de Aborto Seguro. A produção da Record TV Goiás conseguiu entrar em alguns desses grupos, se identificando como Helena e dizendo que está com 15 semanas de gestação, mas que tem medo do procedimento. De imediato, algumas mulheres responderam. Uma delas diz que usou abortivo com cinco meses de gestação. O contato também foi feito com algumas vendedoras, que inclusive divulgam tabelas de preços dos produtos e com informações da quantidade de comprimidos a ser usada, dependendo do tempo de gravidez. Aqui, uma vendedora diz que trabalha com o Citotec e que faz a entrega dos comprimidos pelos correios. Em outro momento, ela oferece um outro produto, também abortivo, em promoção. A mulher ainda garante que faz o acompanhamento da gestante à distância durante o procedimento do aborto. Nesse áudio, uma outra vendedora diz que existe inclusive um manual com instruções. Logo após a compra, eu vou te enviar um manual passo a passo, para saber direitinho como é o procedimento, como deve ser feito. Basicamente, você vai introduzir alguns comprimidos e vai colocar outros debaixo da língua e vai aguardar o resultado. O resultado aparece entre uma e sete horas após a tomada dos últimos comprimidos. Nesse outro áudio, enviado por uma das vendedoras, ela diz que trabalha há quase dez anos com a venda de abortivos. Meu trabalho sério, eu realizo há mais de nove anos. Então, esse é o meio que eu trabalho. É totalmente seguro e você vai ter todas as orientações que você precisa, tá bom? O Citotec foi criado originalmente para o tratamento de úlceras, mas ficou provado que ele é capaz de provocar contrações no útero, causando consequências graves na gravidez, como o aborto. Hoje, o medicamento só é autorizado pela Anvisa em hospitais qualificados com acompanhamento de profissionais da saúde. Quem comercializa o Citotec de forma indiscriminada e quem compra o produto está cometendo o crime. Elas podem responder pelo crime do artigo 273 do Código Penal, que é a comercialização de produtos sem autorização da vigilância sanitária ou de procedência duvidosa, cuja origem não é detectável, sem essa licença da vigilância sanitária. Então, esse crime, pela lei, tem uma pena de 10 a 15 anos. Esse crime é um crime hediondo e, portanto, ele leva a uma sanção mais severa da legislação penal. A delegada reforça que se a mulher for obrigada pelo companheiro a fazer o aborto, ele também pode responder criminalmente e alerta sobre os riscos à saúde de quem consome esse tipo de medicação. Esses medicamentos podem causar lesões graves nessas mulheres, hemorragias, mutilações. Então, inclusive a morte pode evoluir ao óbito. Então, tem que se tomar cuidado porque é uma substância que não é permitida pela vigilância sanitária. Essa substância é utilizada apenas em hospitais, ou seja, é ministrada por médicos em situações específicas. Por isso, é proibida a comercialização em decorrência dos problemas de saúde que podem causar na gestante e no feto.